O caminho é que se vê, a areia é a melhor pra lutar, o melhor na certa, José E tira o pé do chão Você pode ficar onde quer, se você se sentir melhor A areia ponte o mágico, a se anda acabou de começar E ela é, e a praeira, segura bem forte a mão E a praeira, coração da revolução Começando a revolução E a praeira, coração da revolução E a praeira, coração da revolução Vida, corredorada Vida, corredorada Vida, corredorada E uma cerveja, antes do almoço É muito bom, pra ficar pensando melhor Vida, corredorada Vida, corredorada Vida, corredorada